Salve, salve rapaziada do canal BandaMotovlog iniciando mais um videozão Saindo pra fazer uma entrega aqui, vamos botar no GPS, primeiro passei a motinho né mano, senão sem combustível a gente não consegue ir GPS, nossa senhora, essa vai ser longe em 14 km, vamos ver, é isso ai mesmo, iniciar Showdem, antes de nós iniciar aqui, deixa eu ver qual é que tá o ângulo da câmera, eu tô deixando a câmera muito pra cima, tá escondendo o guidão Tá bom ai, se ficar nessa ângulo ai tá bom, começar a pilotar pra nós ver como é que fica ai, vamos lá Então, seja bem vindo ao canal Panamotovlog, gravando diretamente da cidade de Joinville e Santa Catarina, Brasil Vida de motoboy né moleque Tamo trampando nas entreguinhas, na parte da tarde ai Entregando roupas da Nunes Magazine Então, se você quer conhecer roupas da Nunes Magazine, o Instagram vai estar aparecendo na tela ai E... Acesse o site lá Acesse o site da Nunes, lá no Instagram E você vai poder conhecer todas as roupas que a Nunes Magazine trabalha Por enquanto tá só com loja fitness, roupa de academia né Mais breve Entrará outros modelos de roupa ai masculino No site também Certo rapaziada E é isso ai Entreguinha hoje Essa é a primeira do dia Vamos rodar bastante nessa entrega aqui Então eu vou dar umas... Umas cortadas no vídeo ai Pra não deixar muito grande Mandou um salve pra rapaziada do motoboy Joinville Profissão perigo Nós que tamo na atividade ai também ó Sobe cachorrada, é nóis Bora ó Um salve pra galera do motorzão Joinville também Domingo agora vai ter um evento É... Lá em Brusque Se o tempo colaborar e não tiver chovendo aqui em Joinville Vamos dar um pulo lá Então já vamos mandar um salve pra página CG0 Brusques CG0 Brusque Vamos tá colando ai nesse rolê Se não chover Tomara que não chova né moleque A gente pode aproveitar ai O dia O dia Radarzito, radarzito Sescentinha, sescentinha Uns anos atrás eu trabalhei nessa empresa aqui ó Cia Fabril Leper Beleza boa pra caramba Empresa Têxtil Trabalhava na produção ai de Coxa e Edredon Trabalhei dois anos nessa empresa ai Show de bola Vamos lá Agora pra quem não sabe Eu trabalho na área da segurança E a tarde tamo na correria de motoboy ai Continuo na rua Continuo na rua Max com a linha por 3 km Vamos lá então né Isso que tu ta dizendo né Google Botou boi Nutella Não sabe endereço Tem que usar GPS É isso ai rapaziada Centrão de Joinville É um corredor que não da pra nos passar Muito apertado Se o cara passar bate nos espelhos ai É prejuízo Quando ta em movimento assim Ainda da pra arriscar Mas quando ta paradinha é complicado É que as ruas aqui em Joinville Não são Divididas pra carro e moto Impossível A matemática dele Isso aqui não casa É muito apertado Aí você tem que andar assim Dividindo pista Cuidado pra não bater nos carros Se o retrovisor encolher Senão eles até riscavam passar Mas não encolhem né mano Tamo nas proximidades do local aqui Da entrega rapaziada Nunca vim pra esse bairro aqui né Com vocês Firmando pro canal ai Aqui fica o bairro Vila Nova Acho que aqui tem que fazer a rotatória E pegar direito Acho que é ali naquela rua ali Se não for Se não for Já to errado Mas Queria que seja isso Vou encostar aqui pra ver O endereço Acho que tem que ir mais pra lá Acho que é bom o cara Olhar aqui o O GPS E é isso ai Vamo que vamo Salve irmão É nóis Vou dar um bizu aqui no GPS Uma bugada aqui Vou encostar aqui No caminho certo Vamos lá Vamos lá Mais pra frente 600 metros É isso ai ó Só quando você não sabe né Tem que usar os recursos 400 metros O GPS ta pedindo pra virar a esquerda Tem que ver se na Fora essa é a próxima rua Será que é essa? Será que é essa? Essa aqui ó Essa é essa Mandou continuar na rua Por um quilômetro Númerou É baixo aqui Então vamo em frente E é isso ai rapaziada Vida de motoboy É isso ai ó Você tem que usar os recursos Que Que lhe são oferecidos Para te ajudar A diminuir seu tempo De resposta Nas entregas né Melhor do que ficar Batendo cabeça ai Ou que antigamente Os motoboys Não tinham acesso ao GPS né E te enganar com a lista telefônica Hehe O bagulho era louco E ta crescendo esse banho aqui hein tio Você é louco Depois tem que voltar e entrar aqui eu acho Ai ai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Entreguinha 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 Então eu vou dar um corte no vídeo aqui rapaziada Na hora Na hora que eu tiver saindo da residência ai Eu Volto a falar com vocês Demorou? Nossa Tchau 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 Dois mil anos depois Missão cumprida com sucesso Para retornar para o escritório E é isso ai rapaziada Já sabe o que você tem que fazer né Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa ai o sininho Para receber as notificações Siga a gente nas redes sociais Aparecendo ai na tela para vocês Facebook Instagram né primeiro Instagram Arroba Pandamotovlog Facebook Pandamotovlog E agora estou no Twitter também Então Segue a gente A gente no Twitter Que a gente sempre está postando Algumas coisas Relacionadas ao canal E também comentando Assuntos Né Do dia a dia Demorou? Então é isso Sem mais delongas Fui Ô tio Tá doido? Eu acho que aqui que desce agora Eu vou agora Eu estou perdido Eu não sei voltar para casa Uai! Tô imprevisível Desculpa e me alombra Me alombra Me alombra Viu doce a insônia Sônia Sônia Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Tô imprevisível Ele vive e real Ele vive e real Ele vive e real Obrigado.